Opa! Tudo bom, Atrope? Tá animado que só pinto no lixo, né, coronel? Pois é, Atrope. Ô, Atrope, tu pode me dizer mais ou menos que horas poderão serão? Meio dia e cinco, coronel. Então pode acertar o seu relógio que no meu jumento é meio dia e em ponto, Atrope. Coronel, seu bolachinha tá aí e quer falar com o senhor e tá muito aborrecido, coronel. E eu tenho satisfação nenhuma da bolachinha. Cadê ele? Posso mandar ele entrar? Com licença, com licença, coronel. Ah, é o velho bolachinha. Ah, esse é o velho bolachinha que é sogro de marufreita. Sou eu mesmo, coronel. Qual é o problema? O que é que tá havendo? Eu preciso muito falar com vossa excelência a respeito daquele cavalinho que o senhor me vendeu, viu? E o que é que tem o cavalo, bolachinha? Se o cavalo é um cavalo bom, um cavalo de boa pisada, um cavalo alazão de primeira muda, o cavalo era bom. Eu não tenho nada pra lhe dizer. Não, mas eu reparei que o cavalo é bom, é gordo, pisa bem. Agora, tem um defeito muito grave, coronel. Qual é o defeito que o cavalo tem? Coronel, o cavalo não tem o berço de baixo, coronel. Ô, bolachinha, me dê uma coisa. O cavalo não tem o berço de baixo, tá certo? E tu quer esse cavalo pra trabalhar carregando carroça ou pra subiar? Não, senhor. Tem razão, coronel. De maneira aí, não desa... Eu quero dinheiro de barro. Você não saiba nada. Saiba lá, desapareça. Desapareça daqui. Coronel. É essa confusão atual, que eu não gosto por causa disso. É isso, coronel. O velho bolachinha tinha suas razões, coronel. Não tem nada de razão. A razão é essa. Por isso que eu não quero mais saber de transporte, de qualidade nenhuma. Mas o senhor vai andar a pé, coronel. Não é possível. Não quero... Ah, trope, já eu cimei de comprar carro. Comprei um Lero Liri, não prestou. Comprei... Comprei um Gordinho, não prestou. Comprei um Zé Delfini também. Quando é agora... Quando é agora, comprei um Tadunzexivag, que é uma poicaria. É isso, coronel. Mas é um carro que serve a todo mundo, coronel. É, o Zéxivag é bom, ah, trope. Mas um dia desse eu saí no danado do Zéxivag aqui pro baixo e coisa e dá. Fala, vai, coronel. O senhor comprou aqui esse Volkswagen? Comprei a Joãozita e Roberto Lira. Dois Céveigões que venderam a eu, dizendo que era bom. E o carro eu ia mandar pra com a Madineuza, pra andar com as meninas. Sei. Mas dei uma volta com ele. Comecei a passear. E vai ali, vai acolá. Quando eu penso que não, faltou gasolina de frente da usina. Tá bem, coronel. Tá bem. Aí uma mancada, coronel. Aí é um descuido do senhor, coronel. E não é da sua conta. Você não tem nada a ver com isso. Mas o senhor entra em cada... Cheguei de frente da usina, faltou gasolina. Tinha um cervego e assim, disse... Ô, coronel, por que o senhor não bota mel de engenho? Eu digo, e é bom. Aí, atropa, peguei duas latas de mel de engenho. Soquei no lugar da gasolina do Zéxivag, atropa. Escuta, coronel. O senhor botou mel de engenho no Volkswagen? Duas latas. Coronel, e esse carro, coronel? Esse carro conseguiu andar? Andou, atropa. Mas toda acelerada que eu dava, só tava uma rapadura lá detrás. Uma rapadura deste tamanho. Não há quem aguente. Muito bom, tá? Muito bem. Gostei.